Fala galera, belezura com vocês, aqui é Matheus Soriano, se você curte jogos e coleções seja muito bem-vindo ao canal, não esqueça galera do like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo e vambora para o vídeo de hoje. Hoje galera é um vídeo de continuação do jogo de cartas pedra-papel e tesoura, eu já fiz o unboxing, já mostrei para vocês as cartas no vídeo anterior a esse e hoje galera eu vou mostrar para vocês como jogar, é um jogo muito simples, não tem mistério nenhum. E aí galera, antes de mostrar, eu preciso mostrar dois, antes de começar a explicar né, eu preciso mostrar dois detalhes aqui a vocês, bom, quem assistiu o vídeo anterior né, sabe que eu tive um certo probleminha aqui com as cartas, quando eu estava mostrando o unboxing, beleza? E aí galera, uma carta acabou grudando com a outra e tal, e olha o que aconteceu gente, infelizmente, acho que são três se eu não me engano, três cartas acabaram ficando assim com esse problema, tá aqui ó, a outra ficou assim, beleza? E teve uma outra galera, teve uma outra que acabou, acho que foi uma das cartas aí de tesoura, acabou borrando aqui ó, não ficou, ah foi essa daqui galera, aqui ó. Olha só, tá, porque elas acabaram grudadas né galera, infelizmente quem assistiu o outro vídeo sabe que aconteceu isso, e aí eu estou mostrando aí o que que tinha, o que que resultou. Bom, então vamos lá, o outro detalhe galera, é o seguinte, antes de começar a explicar como que funciona, eu tenho que explicar a vocês o que cada carta vai fazer, beleza? Vamos lá, lembrando, esse aqui é um jogo para duas pessoas, beleza? Então vamos lá, no caso aqui galera, nós temos aqui né, pedra, papel e tesoura, bom, a pedra galera, ela derrota a tesoura, tá? Então a pedra vence de tesoura, beleza? Em compensação, ela perde para o papel, então o papel derrota a pedra, certo galera? Em compensação, a tesoura derrota o papel, beleza? Então assim, eu só estou explicando galera, só para relembrar, tem muitas pessoas que pedem, então pedra vence de tesoura e perde de papel, tá? Já o papel vence a pedra e perde de tesoura. A tesoura por sua vez né, vence do papel e perde da pedra, beleza? Bom, então é só para relembrar. E por fim galera, nós temos aqui a carta de sorte, tá? Que é a moeda aí do trevo. Essa carta de sorte galera, ela derrota todas as cartas. Então ela vence pedra, papel e tesoura, tá? Toda vez que você jogar a carta de trevo, ela vai sempre derrotar as outras cartas. Belezura galera? E aí galera, esse jogo ele é baseado em pontos. Então por exemplo, toda vez que você vencer aquela rodada, tá? Vencer aquele confronto, você ganha uma determinada pontuação. Isso aí vocês podem escolher. Mas vamos supor que cada um aqui ganhe 10 pontos, tá? Por rodada, beleza? E aí vence aquele que no final, né? Como lá, o maior número de cartas, beleza? Bom, vocês vão embaralhar, né? Primeiramente. E aí galera, como nesse jogo aqui vem 56 cartas, e seria no caso um jogo para 2, 2 pessoas, eu vou ter que distribuir 28 cartas para cada jogador, porque são 2, tá? E são 56 cartas. Então galera, é o seguinte. Eu vou distribuindo, vou deixar elas assim, ó. Tá, virada para baixo. Vocês podem também deixar para cima. Existem também outras maneiras de você deixar se montar o seu baralho, beleza? Então galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar no off, tá? Eu vou fazer isso aqui no off. E aí quando eu terminar, eu volto. Após distribuir, galera, vocês vão deixar aí da maneira que vocês queiram, tá? Eu vou deixar assim, ó, virado para baixo. Que aí o próximo jogador não vê. E aí galera, vai começar o confronto. Beleza? Vamos lá. Como é que vai funcionar? Lembrando, cada vitória, vamos ganhar aí 10 pontos. Tá? Então vamos lá. O primeiro jogador, antes de jogar, vocês vão ter que falar. Primeiro que começar a jogar, né? Pedra, papel, tesoura, ou falar, joga e impor. Beleza? E após falar isso, galera, ele revela a sua carta. Olha só. Então ele já joga aqui com pedra. Beleza? O outro jogador vai e joga. Bom, aqui galera, teve um empate, tá? Quando tem empate, nenhum dos jogadores vence. Beleza? E aí há muitas maneiras de vocês continuarem, beleza? Não tem uma única maneira. É um jogo muito versátil. Então, por exemplo, vocês têm duas opções. Ou vocês descartam as duas cartas, tá? Vão descartar. Ou simplesmente vocês vão pegar essas cartas, galera, e deixar aqui no final. Tá? Então tem essas duas opções. Beleza? Se o empate persistir no final, vocês vão saber quem venceu pelo número da pontuação. Então vamos lá. Vai jogar novamente. Olha, esse jogou papel e o outro pedra. Bom, o papel derrota a pedra. Então esse aqui fica com as cartas. E aí, galera, tem duas opções. Ou vocês pegam essas cartas e juntam aqui. Vocês podem botar no final, deixar no final. Ou vocês deixam separado, tá? Deixou aqui separado no cantinho. Como ele venceu esse confronto, esse jogador aqui já ganha 10 pontos, tá? Então vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Ou vocês implementam aqui essas cartas, ou vocês descartam. Beleza? Vocês sempre me deixam separado aqui. Se aqui ele vencer, deixa separado lá no canto dele. Vamos lá. Mais uma vez, ó. Vai falar, né? Joga em pó. E aí jogou, ó. Pedra e tesoura. Pedra vence novamente de tesoura. Então, galera, ele vai pegar essas duas cartas. Ou ele deixa aqui, ou se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui no final do seu monte, tá? Vai de cada jogador aí, de cada estratégia. Não tem uma coisa assim certa. Então, isso aqui pode ser da maneira que vocês preferirem. Ele vai falar novamente pedra, papel e tesoura, né? Toda vez que alguém começar a jogar, tem que falar. Mas também é opcional. Ó, jogou essa carta e o outro jogou pedra. Bom, pedra, derrota, tesoura. Então, como ele venceu, ele vai separar. Outra coisa, galera, pra que vocês não esqueçam a pontuação, é bom que vocês tragam também papel e caneta, tá? Então, por exemplo, esse aqui venceu duas vezes. Então, como cada pontuação vai ser 10, cada vitória vai ser 10 pontos, ele tem 20. Então, ele vai anotar lá no papel 20. O outro acabou de vencer. Venceu uma vez, então já tem 10. Então, tá 20 contra 10, tá? É bom que vocês anotem, galera, para que não se esqueçam da pontuação, beleza? Porque pode esquecer. E aí, pode fazer outra coisa. Por exemplo, ele venceu agora, né? Então, agora ele começa a jogar. Toda vez que alguém vencer, recomeça o jogo. Aí vai falar pedra, papel, tesoura. Jogou tesoura. E esse jogou pedra. Pedra, derrota, derrota, tesoura. Então, galera, esse jogador acumula aí 30 pontos. Então, ele vai deixar anotado 30 pontos para não esquecer. E não haver roupa também, né, galera? Ó, esse aqui vai e vai falar pedra, papel, tesoura. Ou joga em pó, tesoura. E o próximo também jogou tesoura. Toda vez que houver empate, nenhum dos jogadores vão pontuar, tá? Então, aquilo que eu já falei para vocês. Ou vocês descartam aqui, tá? Porque isso aqui não vai contar nada com pontuação. Vocês é que vão anotar cada vitória, tá? Então, vocês têm a opção. Ou vocês vão deixar, cada um deixa aqui, ó, no canto. Ou então, vocês deixam aqui, ó. Beleza? Eu vou, eu sei que aquele primeiro eu fiz, deixei aqui a pedra. Mas vamos deixar separado ali. Então, aqui ninguém pontua, tá? Aí vai recomeçar aquele último que venceu. Então, ele recomeça, ó. Jogou pedra. E esse também jogou pedra. Então, olha só. Teve mais um empate. As cartas são descartadas, tá? E ninguém pontua. Então, continua aqui, 30. Por isso que é bom anotar, galera. 30 a 10, tá? Então, esse está vencendo por 30 pontos. E o outro tem 10. Então, o outro jogou, galera. Olha só. Papel e pedra. Então, papel vence, tá? Papel vence de pedra. Então, galera, como ele tinha 30, ele agora vai chegar a 40 pontos. Por isso aqui, como eu falei, é sempre bom vocês anotarem, tá? Então, separem em papel e caneta para que vocês separem a pontuação. Ó, esse jogou papel e esse jogou tesoura. Então, tesoura vence, né? Derrota papel. Então, olha agora, galera. Chega a 20 pontos, tá? Então, está 40 a 20. Bom, até agora, galera, ninguém pegou a carta de sorte, né? A carta do trevo. Como eu já expliquei no início do vídeo, o trevo derrota qualquer carta. Então, vamos lá. Ó, esse pedra e o outro jogou. Olha aí, galera. Só falar nela que aparece, olha só. Então, galera, como o sorte, né? O trevo derrota qualquer carta, a vitória será desse jogador. Então, o trevo derrota a pedra. E aí, ele ganha mais 10 pontos. E aí, fica com 30. Bom, aqui tem uma coisa também, galera, que vocês podem implementar. Beleza? Estava pensando, inclusive, em fazer um vídeo sobre ideias. Tem muitas pessoas que pedem. Ah, Matheus, você não tem alguma ideia, alguma sugestão? Outra ideia que vocês podem fazer aqui, galera, é o seguinte. É vocês, por exemplo, quem jogar ou quem conseguir o trevo, ganha mais 10 pontos. Então, se 10, você vai ganhar 20. Beleza? E aí, por exemplo, se fosse aqui no caso, teria empate, né? Porque seria 40 contra 20. Como ele conseguiu o trevo e venceu, então ele ganha mais 20 pontos. Como ele tinha 20, 40. Então, ficou 40 a 40, beleza? E aí, vamos lá. Mais uma jogada. Esse foi tesoura. E o outro, olha o outro. Papel. Bom, tesoura vence de papel e ele ganha mais 10. Então, vocês podem implementar também isso. Quem conseguiu o trevo, ganha mais 10 pontos. Ganha 20, tá? Eu não estou dizendo que essa é a regra, galera, mas assim, são ideias, tá? Para deixar o jogo mais emocionante, beleza? Mas aí, vocês é que vão combinar aí, beleza? Deixem um comentário, galera, se vocês querem que eu grave um vídeo explicando assim, faça assim algumas ideias com esse jogo aqui, tá? Então, vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.